E eu vou voltar a chamar a repórter agora Denise Barreira aqui no telão, que ela tem informações sobre uma pesquisa da CDL com informações sobre o que os brasileiros fizeram com o auxílio emergencial que receberam. Denise? É isso mesmo, Danuz. A Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas perguntou para os entrevistados, para os beneficiários do auxílio emergencial o que eles fizeram com o dinheiro e aí a maioria optou por pagar contas e também gastar com alimentação. Só que nessa pesquisa a CNDL também perguntou o que esses entrevistados pretendem fazer com o auxílio que eles ainda não receberam, referente aos meses de outubro até dezembro e aí a resposta foi a mesma. Os beneficiários pretendem continuar ainda um pouco mais precavidos. 55% deles responderam que vão comprar itens básicos de alimentação, 47% pagar as despesas do dia a dia, 24% quitar dívidas atrasadas e só lá no final 10% dos entrevistados responderam que pretendem gastar, comprar produtos e serviços. Das pessoas que responderam que vão quitar dívidas, 54% vão pagar a conta de energia elétrica, 53% a conta de água e 47% o cartão de crédito. Entre os entrevistados que responderam que pretendem gastar, fazer compras, 54% pretendem utilizar o dinheiro do benefício para fazer reformas ou melhorias em casa. Danusa. Obrigada Denise pelas informações, uma boa tarde para você.